Então, gente, presente do Dia das Mães número 2. Bora lá! Então, essa aqui é uma Barbie das Olimpíadas de Tóquio de 2020. E ela é bem articulada, tá? Eu vou tirar aqui da caixa e vou mostrar direitinho pra vocês. E vem alguns acessórios. Vamos lá, abrir a caixa. Essa é uma Barbie de dois mil e... Deixa eu ver aqui. De dois mil e vinte. Não, dois mil e dezenove. Das Olimpíadas de dois mil e vinte. Então, vamos lá. Vamos cortar aqui a caixa. Vamos tirar aqui da caixa. Um... Um... Vamos lá. Vamos lá. Vamos tirar aqui os acessórios. Prontinho, tirei tudo. Aí vem um skate, cor de rosa, com rodinhas e encaixa para os peizinhos, né? Aqui vem uma medalha, olha que linda essa medalha, uma medalha de ouro, vem esse casaco, que tipo um moletonzinho, sabe? Ó, isso aqui é a parte de trás e aqui é a parte da frente. Olha que bonitinho. Gostei muito deste casaco. Aí aqui vem os protetor de pulso, ó. Bem legal. Aqui vem as joelheiras também. Deixa eu tirar esse elástico. Aqui os peizinhos dela também são bem reto, né? Pra poder ela ficar em pezinha. E ela tem o corpinho pulso, ai, gente. Eu achei lindo. Amei! Porque eu não tenho nenhuma Barbie ainda que tem esse corpinho. E eu gosto muito deste corpo articulado. Eu gosto dos outros também. Mas o meu preferido é o corpinho articulado, tá? E eu amei porque, além de ser articulado, gente, ela também é pulsais. Olha. Vou tirar aqui o capacete. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui pra gente ver. Ela tem um cabelo, um castanho claro maravilhoso, ó. Lindo. Tem uns cachos. Achei lindo. Vou tirar aqui esse plástico. Olha. Aqui tem o mascotinho, né? Da Copa de 2020. Na camisetinha laranja. Ela está vestida numa leg. Ó. Vamos tirar aqui a roupinha dela. Pra gente ver. O corpinho. Como é o corpinho desta Barbie. Olha, gente, que lindo. É um corpinho. Tem menos busto que o da Barbie original. E aqui, ó. Tem um baita pernão. Olha. O joelho é articulado, ó. Tem articulações aqui nas pernas. Um popozão, né? Bem popozuda. E tem articulações nos cotovelos e nas mãos. As mãos têm um material mais molinho, né? Mais borrachinha. Diferente do material do corpo. Tá? Achei bem bonito mesmo. É lindo. Olha. Se a gente colocar assim, ó. Este corpinho. Do lado da nossa negra maravilhosa. Vou tirar aqui. Vocês vão perceber... Aí. A diferença. Olha a diferença. Tá? Vê que ele é bem mais cheinho. E o... Tem um pernão, né? Olha. Que linda. Amei. Achei ela maravilhosa também. Então... É aí. Aqui vamos colocar a medalha. É aí. Tá? A CIDADE NO BRASIL Olha que linda! Maravilhosa! A CIDADE NO BRASIL